A Assembleia da República aprovou a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. Este diploma garante o livre acesso de todos à internet e a aplicação no ciberespaço dos direitos, liberdades e garantias previstos na Lei Portuguesa. Assim, é assegurado o direito à privacidade nas reuniões digitais e ao apagamento de dados pessoais, estando prevista a proteção contra a desinformação e a geolocalização abusiva. A Carta consagra também a liberdade de expressão e criação e os direitos de manifestação, associação e participação, bem como a proteção especial das crianças. Esta lei proíbe a interrupção intencional de acesso à internet e estipula que determinadas decisões tomadas mediante o uso de algoritmos devem ser comunicadas aos interessados.